Entre Juiz é um pequeno município de 9 mil habitantes que fica na região das missões no noroeste do estado. A economia é baseada na produção de grãos e leite, mas a chuva do início do mês causou muitos estragos, tanto que a prefeitura decretou situação de emergência. Esta noite está com a gente aqui o prefeito de Entre Juiz, Brasil Sartório. Muito boa noite, prefeito. Boa noite, boa noite telespectadores. Prefeito, antes de entrar na questão das chuvas, eu gostaria de perguntar para o senhor qual é o significado do nome Entre Juiz. O que significa isso? A cidade foi criada num local que fica situado entre dois rios, o rio Ijuí e o rio Ijuizinho. Popularmente o Ijuí é conhecido como Ijuí Grande. O Ijuizinho é afluente do rio Ijuí. E as cheias acontecem aí na confluência dos dois? Na verdade, as cheias acontecem nos dois, mas o rio Ijuí que passa tangenciando a cidade e que acontece alguma questão de alagamento. No caso, nessa cheia, nós tivemos sete famílias que tiveram a ser alocadas por questão da enchente. E evidentemente que com as chuvas, as pastagens e atraso no plantio do trigo, as estradas ficaram extremamente destruídas. Hoje nós temos que refazer todas as estradas, alguns pontilhões, algumas pontes. Então, na avaliação entre prejuízos públicos e prejuízos privados, nós chegamos a uma avaliação de acima de 6 milhões no município de prejuízos. Agora, prefeito, o senhor também é presidente da Associação dos Municípios das Missões, que reúne 26 cidades. Qual é a maior reivindicação desta associação? A associação tem várias reivindicações. Nós precisamos de infraestrutura, como a Ponte Internacional em Porto Xavier, acesso asfáltico aos municípios. Então, nós temos cinco municípios que não têm acesso asfáltico. Dois deles não têm nada, nem projeto ainda, que é Garruchos e Pirapó. Já Eugênio de Castro, Rolador e o Biretama estão em obras. Então, já a expectativa é de que fiquem prontas este ano ainda. Nós temos a questão de acesso aos sítios arqueológicos, dos sítios arqueológicos missioneiros lá, que também tem São Nicolau e São João Batista, que ainda não têm acesso. Recursos para isso, como é que vocês pretendem buscar? A gente pretende... Surgiu uma possibilidade de um financiamento do BID para os cinco países que envolvem o turismo aqui na América Latina, aqui na América do Sul. Então, seria cotizado 20 milhões de dólares para cada país. Se sabe que o Paraguai, a Argentina, o Uruguai e a Bolívia estão bem adiantados na busca da captação desse recurso. E nós estamos em contato com o Ministério do Turismo, o Ministério do Turismo, para ver se o Brasil também se habilita quanto mais depressa possível para poder captar esse recurso e poder ajudar nessas obras de infraestrutura. Perfeito. Então, este foi o prefeito de Entrejuiz, Brasil Sartori. Muito obrigado pela sua participação aqui no Panorama. Nós que agradecemos, em nome do município de Entrejuiz e em nome da Associação do Município das Missões. Conte-se. Vamos lá.